Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal A parada não rapaziada, estamos aí, entendeu? Gravando mais um vídeo pra você Agora eu vou estar indo fazer a visita um amigo meu O mestre birimbau do grupo musical Capoeira Um parrote aí de Capoeira, vamos dar uma vadiada Bora rever os amigos, então vamos visitar esses amigos aí, camarada Foi lendão, eu aqui e essa pessoa que me persegue Vai lá, vai assistindo aí pra ver tudo que vai acontecer O vídeo vai ser gravado de noite, vai ter aquele traxismo azul Espero que vocês gostem E cheguei Chegando de chegada Chegando Fazendo uma farra ali Aí, peguei o mestrão saindo aqui E olha pra onde mestre? Os caras de papas de camisa Vamos lá que eu vou ajudar o seu Isso aqui é o mestre birimbau rapaziada A gente vem aqui pra ajudar o mestre mesmo Agora que vamos Vamos aí que soldado do parcial tem serviço Então eu vou meter a mão Jogo de fama, de fama, eee Jogo de fama, de fama, eee Jogo de fama, de fama, eee Chegando lá no rio de janeiro Jogo de fama, de fama, eee Rapaziada, do Alito Vadiano, como é que eu tô? Suadinho Um dia vocês vão conhecer esse esporte maravilhoso de pé Caboeira, vamos fazer um evento pra vocês poderem entrar também Mas valeu, tamo junto aí Obrigado quem deixou o like Se inscreveu no canal e compartilhou Sempre grato pra vocês aí Fé Tchau